Vamos ignorar o fato de que minha Franza está gigante, né? E vamos começar esse vídeo. Hoje a gente vai fazer um salome comigo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Hoje a gente vai usar menos produtos, coisas mais acessíveis. Tudo que eu tenho aqui tá disponível, assim, no mercado nacional. Eu quero mostrar pra vocês que dá pra manter a trevosidade sem precisar sofrer muito com o calor. Então dá pra continuar sendo trevosa sem sofrer muito com o calor. E eu vou mostrar hoje isso aqui pra vocês. A maquiagem de hoje é o seguinte, eu não vou usar tanta maquiagem. Porque quando vocês me veem usando maquiagem, assim, né, bem... Eu tô, normalmente, tô com bastante maquiagem. Eu tô com base pesada, com corretivo, com 50kg de maquiagem. Mas hoje a gente vai reduzir tudo isso pra uma coisa que seja um pouco mais usável no calor e tal. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer pra garantir que essa maquiagem dure bastante é usar um primer legal. Eu uso esse bálsamo pós-barba aqui da Nivea, que ele é assim. Mas pelo fato dele ter a bendita glicerina na... Como ele tem a glicerina na formulação dele, isso significa que ele vai fazer a maquiagem dura mais, porque ele age como se fosse uma cola. Então, por exemplo, eu vou aplicar esse primer e aí, assim que ele estiver secando no meu rosto, ele vai ficar com uma consistência pegajosa, grudenta. E isso vai fazer com que toda e qualquer maquiagem que vai em cima desse primer dure mais. E assim, eu vou aplicar ele no rosto? Todo eu vou, mas isso não significa que eu vou aplicar maquiagem no rosto todo. Sempre aplico bem na sobrancelha, porque... É... Na sobrancelha... Ele faz a maquiagem da sobrancelha durar bastante, né? Então aplico bastante na sobrancelha. Hoje eu não raspei a minha sobrancelha direito, eu tô com preguiça de levantar pra ir raspar, mas a gente vai acabar cobrindo tudo isso mesmo quando a gente aplicar o resto da maquiagem. E agora eu vou passar pra sobrancelha. É... Eu vou ensinar pra vocês uns trucão pra você conseguir manter a sua maquiagem trevosa o dia inteiro, sem você precisar, tipo, sofrer muito com o calor, essas coisas. Então eu vou fazer a minha sobrancelha com o batom líquido, certo? Vou usar o batom líquido mate da Bela Femme. Tá, eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu gosto de usar o batom líquido porque ele faz... Porque ele é de longa duração. Mas assim... Eu vou assentar com alguma coisa... É... Vermelha depois. Porque o batom líquido, ele é bom, mas se você tem oleosidade na testa, ele não vai ajudar muito. Mas pouca coisa, tá, gente? Pouca coisa. Eu tô tentando fazer esse tutorial usando a menor quantidade de produtos possíveis. Meu Deus, o que eu acabei de fazer aqui. Achei que fiz cagada, mas até que não foi tão ruim assim, né, querida? Ô, querida! Problema resolvido. Agora eu vou pegar e eu vou usar esse corretivo aqui da MAC, que é o NC42. A cor é a NC42, mas ele é a Studio Finish. Eu uso ele pra minha sobrancelha porque eu preciso acabar com esse negócio. Tipo, eu tenho ele há anos e não acaba nunca. Então eu vou usar ele. E eu vou aplicar ele bem abaixo da sobrancelha. Eu gosto dele porque ele... Por exemplo, agora que a sobrancelha tá crescendo, que eu fiquei com preguiça de raspar, ele esconde bem os pelos que estão abaixo da sobrancelha. Então eu gosto dele por causa disso. Sempre assim. E ele ainda, tipo... Ai, ainda tem muito corretivo ainda. E eu gosto de aplicar ele aqui também, ó, no meu canto interno. Ele já cobra esse começo de escuridão aqui que eu tenho de olheira, porque eu tenho muita olheira escura. Então eu gosto de aplicar ele bem assim mesmo, sabe? Se você quiser, você pode arrastar um pouco do corretivo que você tá usando ou da base que você tá usando, se você for usar a base. Você pode arrastar um pouco do corretivo pra pálpebra pra ajudar na duração da make, dos olhos, pra ajudar na pigmentação também. É uma ideia que você pode fazer aí em casa. Maquiagem é assim mesmo, gente. Vocês vão testando até vocês acharem que tá bom. Como vocês podem ver, eu não estou mais usando o piercing, porque eu enjoei dele, ele tava feio, tava torto, não tava mais gostando dele. Então eu me livrei do piercing. E aí a gente vai espalhar todo esse corretivo. Vai esfumar ele na pele pra ficar um acabamento um pouco mais... A gente tira o excesso de produto também, né? Porque é muito produto ou faz a maquiagem derreter em dois palitos, né? A gente não quer isso. Pra isso você pode usar o mesmo corretivo, mas eu vou usar outro corretivo. Eu vou fazer... Porque assim, pra mim o mais importante na maquiagem é... São três coisas. A sobrancelha, as olheiras e alguma coisa nos olhinhos, entendeu? Nem sempre eu faço alguma coisa nos olhos. Normalmente eu só passo máscara de cílios mesmo e vou embora. Mas tem que ter essas três coisas quando eu vou me maquiar. Se eu não tiver nenhuma dessas três coisas aí é problemático, não é mesmo? Então eu vou cobrir as minhas olheiras com esse corretivo aqui da Tracta, que eu uso muito. Ele é um pouco muito mais claro para caralho que é a minha pele, mas assim, na hora que eu assentar tudo isso com pó nem vai, dá pra perceber. Então eu gosto dele por causa disso. Então a gente vai... Eu vou deixar ele aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou conversando com o bófio. Tá bom? Eu vou assentar tudo isso com pó depois que eu terminar. E essa aqui é a minha maquiagem que tá prestes. Ou minha maquiagem dá preguiça quando tá tipo muito calor. E eu não quero rebocar muita cara, é isso que eu faço. Então agora eu vou espalhar esse corretivo todo nos meus olhos. Foi um pouco de corretivo para os meus cílios, mas aí a gente usa uma máscara de cílios e aí a gente resolve esse problema de corretivo nos cílios. Certo? E aí eu vou só espalhando mesmo. Como vocês viram, não estou aplicando nenhum tipo de maquiagem no meu nariz, porque o meu nariz é um lugar que solta bastante óleo. Não solta muito óleo, tipo, não é óleo, óleo, óleo. Óleo, 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 óleo. Para todos os lugares. Mas ele solta óleo. Vai fazer o quê? Pó, eu vou usar talco. Nada mais, nada menos que talco. E aí, como eu já estou aplicando na minha pálpebra também, se você não quiser, você não precisa. Porque aplicar muito produto na pálpebra ajuda no acúmulo de produto na pálpebra. E aí, quando você vai fazer a sombra, vai cagar a porra toda. Então não necessariamente você precisa fazer espaço. Se você quiser, tipo, deixar só o primer de sombras mesmo, já era. Hoje eu não vou usar primer de sombras, porque eu já apliquei todo esse produto na minha pálpebra. Então eu vou pegar um pouco do pó e eu vou, tipo, socar pó aqui. Tanto que vocês viram que eu praticamente apaguei minha sobrancelha inteira. Eu aplico um pouco de pó no nariz também, todas essas partes aqui. Aplico bastante pó, porque essa maquiagem tem que durar, gente. Tá calor, tá quente. Precisamos fazer que essa maquiagem dure. Nas áreas onde você tem bastante oleosidade, tenta aplicar o pó também, que funciona. Agora eu pareço um pouco louco, eu sei. Eu sei, gente. Eu sei que eu pareço louco. Mas, quando tudo acabar, tudo vai fazer sentido, tá? Ok, vamos passar para os olhos. Como eu já apliquei o bendito pó aqui, eu não vou aplicar mais nada. Eu não vou fazer primer de sombras, eu não vou fazer nada. Tinha até um primer de sombras separado aqui, mas não vai adiantar. Então, eu vou já pular para a sombra. Para a sombra, eu vou usar o seguinte. Eu acho que eu vou fazer um canto interno vermelho e um esfumado, um esfumado preto. Tem nada de novo, né, pessoal? Eu vou usar essa paleta aqui da Jasmine. Essa paleta, ela é muito boa, eu gosto bastante dela. Ela não é pigmentada. Não é, isso não é mesmo. Mas, eu gosto dela justamente por não ser pigmentada. Porque aí você consegue dosar um pouco mais a quantidade de pigmento que você quer na sua maquiagem. Eu vou pegar o tom roxo e esse tom marrom avermelhado aqui. Eu vou aplicar ele, eles dois misturados, aqui no meu côncavo. O bom de fazer isso é que, tipo, por eles não serem pigmentados, você consegue construir a cor e fazer uma cor de transição bem bonita. Eu tô puxando um pouco desse... dessa cor de transição pra fora. Na realidade, isso que eu tô fazendo, ele só vai me ajudar a esfumar mais o preto que eu vou acabar aplicando aqui. Tá bom? Então tá bom. E aí eu já vou vim no preto. Que é esse pretinho aqui, que ele não é muito pigmentado, mas a gente vai fazer ele funcionar. Eu vou aplicar ele no côncavo pra esfumar com as duas outras cores. E aí, o que que eu vou fazer? Depois que eu acabar isso. Tá vendo? A maquiagem, gente, vocês têm que entender que antes dela ficar bonita, ela vai ficar bem feia. E é assim com todas as maquiagens que a gente faz. Certo? Consegui fazer aqui. Agora o preto tá bem esfumadinho, bem bonitinho, mas ainda não acabou. Tá? Eu vou vim com o lápis preto e eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra, exceto no canto interno, porque eu falei que ia fazer um canto interno vermelho, né? Eu sou trouxa, não tô lembrando de mais nada que eu tô fazendo. Porque eu sou trouxa. Preciso apontar o lápis. Por isso que eu tô aqui também. Eu não me preparei direito. Mas isso é real, se calma a bola, eu tô com o que fazer aqui. Eu gosto desse lápis da Lápis Chic porque ele é muito preto e ele não acumula. Um pouquinho desse preto aqui. Por que que eu tô passando o lápis na minha pálpebra móvel? Porque é o seguinte, na pálpebra móvel é onde a gente quer a maior concentração de cor. E o que acontece? Como eu já disse pra vocês, esta sombra preta, tô com as novas. Essa sombra preta, ela não é pigmentada. Então como é que a gente vai fazer com que isso funcione? Querotinhos, querotinhos. A gente vai aplicar uma base escura na pálpebra, fazer operar milagres. aqui neste rolê, entendeu? Entendeu agora? E aí eu vou vir com o pincel de esponjinha porque o pincel de esponjinha ele concentra e ele aplica a cor com mais opacidade. E a gente vai... Aquele preto meio médio, meio merda, agora é um pretão fudido, lascado, que a gente ama. E essa é a solução que a gente dá pro problema que a gente tem. eu vou puxar o meu olho porque eu tô afim, entendeu? Então a gente vai vir e vai puxar o olho aqui. Depois de tudo isso a gente vai sumar o óbvio, mas... Como transformar uma sombra meio médio, meio merda em uma sombra muito da hora. E aí como a gente já tinha aplicado aquele preto na pálpebra, esfumar o preto vai ficar muito mais fácil, entendeu? Porque o preto ele já tá aplicado e ele só vai esfumar. Aquele preto não tão pigmentado vai esfumar, entendeu? E vocês veem que eu não usei o lápis pra puxar, eu usei a sombra mesmo, o pincel de esponjinha. Porque nesse caso, se usasse o lápis depois ao longo do dia, mesmo selando, eu acho que ele iria borrar. Sacou! Sacou o trucão? Aposto que por essa vocês não esperavam, né, queridas? Então vamos lá. Mais sombra preta. E o bom da sombra preta não ser pigmentada é que ela não cai. abaixo dos olhos. Em todo esquema, entendeu? Ela não cai abaixo dos olhos, ela fica pigmentada. O lápis, ele vai segurar a sombra preta e até ficar bem bonito, fica bem... fica parecendo um delineado, esfumado. Sem precisar da fita. Se você quiser usar fita, foda-se, vai, usa aí. Mas nesse caso, eu não tô usando porque eu já fiz a minha pele, entendeu? E aí, se eu usar a fita depois de já ter feito a pele, o que vai acontecer é o seguinte. A fita vai tirar tudo aquilo que eu passei aqui, vai tirar tudo. Você pode usar muito bem batom vermelho com sombra, viu, querida? É só você ter força de vontade. Tá? Vou usar aquele mesmo batom vermelho que eu usei num outro pincel de esponjinha. Esse aqui é um pincel de esponjinha que eu tenho aqui. Qualquer. Eu aplico ele no dorso da mão. Não sei se isso vai dar certo, inclusive. Vou aplicar só uma gotinha aqui de batom vermelho aqui. Uma gotinha de batom vermelho aqui. Eu vou usar a esponjinha pra esfumar. Tô vendo que é bem pouquinho mesmo, né? Bom trabalhar aos poucos com essas coisas porque você nunca sabe. Ó, só aquela gotinha já preencheu todo o... todo o meu canto interno com vermelho. Querida, se você ainda não... Se você é só que a gente não ia trevozear no calor, você está enganada. E aqui a gente já pode fazer delineado, já pode fazer um monte de coisa porque afinal a nossa pele já tá pronta, né? Não necessariamente você precisa usar psilipoxiço, tá? Eu uso porque eu sou trouxa. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Pra parte de baixo eu vou usar a mesma coisa que eu usei. Pincel de esponjinha aqui, ó. Hum. 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 Uma dica não de jeito nenhum de jeito e maneira usar lápis. A não ser que você queira terminar o dia toda borrada. Aí você pode usar lápis. Mas assim, uma dica não use lápis, gente. E se puder também evitar usar aquele famigerado a famigerada máscara para cigas também é bom. porque todos esses produtos ao longo de um dia de calor, minha filha, não vai ter nem que dure, não. Então você usa a sombra, certo? Que nem eu tô usando aqui. Eu tô usando a sombra pra dar aquela definição. Isso aqui é bom também pra quem usa lente de contato como eu. Eu sempre uso lente de contato. Então, você imagina. Eu não consigo usar lápis quando eu tô usando lente de contato. Eu tô usando. Eu passo lápis e meu olho começa a arder, 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 arder. Quando você tá fazendo um olho esfumado, quando se a maquiagem assim não durar, não durar não, quer dizer, quando a maquiagem for desaparecendo ao longo do do dia, o olho esfumado ele não vai ficar, tipo, tão bagunçado porque você está fazendo um olho esfumado sem destes que em dias muito quentes em vez de ir com um delineado ou com uma coisa muito gráfica eu sempre opto pelo esfumadão agora eu vou só, tipo, tirar o resto de pó daqui, né? e agora, querida, você pode sair muito bem barbizinha, princesa rainha do rolê com essa maquiagem aqui, ó eu posso tocar no meu rosto à vontade só não posso esfregar os olhos dessas coisas, né? porque isso aí, né? não rola mas eu posso tocar no meu rosto à vontade que, tipo, eu não preciso ficar me preocupando com maquiagem saindo sabe? porque eu estou com ela só na área dos olhos então isso me facilita muito e, assim, eu não preciso ficar me preocupando com maquiagem saindo, com coisas derretendo porque eu apliquei o corretivo e eu assentei ele com bastante pó, então isso vai garantir que o corretivo dure bastante se você quiser pagar de lindinha, querida e passar um batomzinho líquido não com essa boca de cor pode também eu vou usar o mesmo batom que eu usei nas sobrancelhas então, gente, ser gótico no verão é muito mais fácil do que a gente imagina vocês sofrendo, né, querida? você aí sofrer na toa né? agora eu vou terminar de me arrumar e aí eu já mostro pra vocês esse sinal, tá bom? pra gente conversar um pouquinho então, gente, essa é a maquiagem finalizada tá certo? então dá pra você sair assim, ó bem linda, arrasando no rolê sem passar calor e quando você suar você pode passar a mão na cara à vontade pode coçar o nariz pode passar a mão na bochecha comer bem linda sem se preocupar com a maquiagem sem se preocupar com aquela camada de reboco na sua cara entendeu? então é maravilhoso assim recomendo muito eu faço isso direto quando eu tô com preguiça é... mas quando eu tô com preguiça preguiça mesmo eu nem peço tanto na maquiagem mas... ouse eu falei eu vou pesar na make pra eles verem que dá pra ser assim perigótica que dá pra goticar com facilidade tá bom? então basicamente é isso espero muito vocês tenham gostado desse vídeo espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido útil pra vocês agora eu não quero ver ninguém falando que não dá pra ser gotico no calor porque se eu falar eu vou mandar tomar no cu até a próxima e tchau se isso não é sofrimento meu bem eu não sei mais o que é sofrer puta merda a ponta ficou aqui irmão vai embora filha da puta ok de novo tenta não quebrar dessa vez tá querido obrigada querido